Música Vem, vem, olhou pro cisne e disse assim Vem, vem, que o quarteto ficará bom, muito bom, muito bem Na beira da lagoa, foram ensaiar para começar O tico-tico no fubá, o tico-tico no fubá A voz do parto era mesmo um desacato Jogo de cena com canso era mato Mas eu gostei do final Quando cairam água ensaiando o vocal Vem, 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 bororó Vem, 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 bororó Vem, 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 para a vida, para a lua, para a lua Vem, 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 bororó Vem, 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 bororó Vem, 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 vem o pato Vinha cantando alegremente Quando o marreco sorridente pediu Para entrar também no samba, no samba, no samba, no samba, no samba, o canso Gostou da dupla e fez também, vem, 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 olhou para o cisne e disse assim Vem, vem, que o parto ficará muito, muito bem Na beira da lagoa Vem, vem, que o parto ficará muito, muito bem Vem, que o parto ficará muito, muito bem Se o tico-tico-tico tem que se alimentar E vai comer uma clima, que o parto vai ficará muito, muito bem Quando o mar a voz do parto era mesmo um exagato Jogo de cena, como canso era amado Mas eu gostei do final Quando caíram, quando caíram Na água ensaiando o vocal Bling, 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 bling